Bom dia, mais um dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiver vendo esse vídeo. Mais um dia do canal do Pardinho. Fazerinho aí, tá tomando um banhozinho. Tá indo a fibra aí, ó. Tá nervoso, tá na capa dentro de casa, guardado. O bichinho tá matando aí, ó. Curto, compartilhe, deixe seu like. Ferta o sininho aí, se você gostou desse canal. Valeu, muito obrigado, tamo junto aí nessa luta. A olhinha tá meio suja aí, eu cheguei agora. Tem que dar um trato nela. Tá aguardando na capa e cantando. Tô nervoso pra sair dentro de casa. É isso aí, tamo junto. Curta, compartilhe, deixe seu like.